Tudo que eu queria era ouvir você dizer Eu queria ter você se dividir com mais ninguém Sou um cara de família, muito bem criado Sou um bom partido, bem remunerado Você diz que não, não dá condição Fiz o Samba House pra tocar seu coração Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby E se não tiver Um jeito pra nós Um jeito de me entender Eu vou procurar Em outros lençóis Alguém pra me dar prazer Mas meu sonho nunca vai deixar de ser Um brilho e uma noite junto com você Mas meu sonho nunca vai deixar de ser Você Tudo que eu queria era ouvir você dizer Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby I love you, baby Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you baby Você deve ser amigo doce todo especial Que me deixaram sinado louco Fora do normal Na balada tem o jeito próprio que me está tão bem Queria ter você se dividir com mais ninguém Sou um cara de família Muito bem criado Sou um popachido Bem remunerado Você diz que não Não dá condição Fiz no samba house pra tocar seu coração Tudo que eu queria Eu ouvi você dizer I love you baby Tudo que eu queria Eu ouvi você dizer I love you baby Tudo que eu queria Eu ouvi você dizer I love you baby Tudo que eu queria Eu ouvi você dizer I love you baby E se não tiver Um tempo pra nós Um jeito de me entender Eu vou procurar Em outros lençóis Alguém pra mim Alguém pra me dar prazer Capitão